Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigo Schreiber, eu sou psicólogo. Hoje eu venho aqui a desvendar os segredos da hipnose de palco, da hipnose de entretenimento. No fundo o que é que acontece naquele contexto, portanto, eu vou infringir as regras, vou revelar os segredos obscuros, não, estou por aqui a gozar, não existe nenhum código dessas coisas, é uma preguiça. É importante eu referir isto porque quando uma pessoa na televisão vê uma demonstração de hipnose, especialmente do ponto de vista de entretenimento, como acontecia com o programa na SIC, que era o Divertidamente, muitas questões daí surgem, não é? E hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre os segredos, ou sobre o funcionamento de hipnose de entretenimento, palco. Bom, em primeiro lugar, logo, o contexto difere. Quando nós pensamos na utilização da hipnose, nós aqui estamos a referir-nos para o contexto de entretenimento. Logo, não é um contexto terapêutico, não é um contexto de aplicação de saúde, não é um contexto de médico, é nada disso tudo. É para entretenimento. E porquê que isto é importante? Ora, porque isto vai justificar o comportamento, vai apresentar um racional, uma lógica, para um comportamento social que, noutras circunstâncias, muitas pessoas que estariam naquele palco não teriam. Por exemplo, uma pessoa, numa circunstância normal, e quando eu estou a falar numa circunstância normal, estou a falar alguém sem qualquer perturbação de personalidade ou qualquer psicopatologia, num contexto familiar, de trabalho, de amigos, seja aquilo que for, se fosse sugerido para essa pessoa, sobre uma palavra, um som, um movimento que seja, espetasse a sua cara num bolo, provavelmente a maior parte das pessoas não o iria fazer, acharia que isso não fazia sentido. Por outro lado, estando num programa de entretenimento, num contexto de entretenimento, num espetáculo do palco, em que a pessoa é o foco da atenção, em que o seu papel ali é de entreter, em que todo o público está fixo em si, isso legitima a pessoa a fazer aquilo que, em circunstâncias normais, não iria fazer. Isso a psicologia social já comprovou com N estudos, nas mais diversas áreas, nas mais diversas atividades grupais, portanto, isto é psicologia social em funcionamento. A questão do contexto legítima é que isso aconteça. Pronto. Agora, tirando isto de parte, quem é que vai ali para o palco? Bom, nem toda a gente vai ali para o palco. Portanto, um bom hipnotista de palco, de entretenimento, de rua, aquilo que vai fazer é ele vai estar atento a alguns sinais. Primeiro, vontade, abertura, desejabilidade da pessoa em participar e depois a forma como a pessoa vai responder a sugestões. E para isso, algumas tarefas, alguns exercícios, alguns testes são utilizados pelo hipnotista de modo a determinar o nível de sustentabilidade das pessoas, só para terem uma noção do nível de sustentabilidade das pessoas. Porque apenas as pessoas, diria eu, muito moderadas a altas é que vão participar naquele contexto. Porque são as pessoas mais sussionáveis porque provavelmente naquele contexto são as pessoas que vão responder melhor e o hipnotista quer garantir sucesso. Mais uma vez, passando o exemplo do Divertidamente, o que aconteceu? Antes do programa chegar à televisão, anunciaram que esse programa iria acontecer e colocaram, pediram a participação das pessoas. Portanto, uma data de pessoas de várias zonas do país, a cada dia, a cada data, iam terminar de sítio, dezenas de pessoas, estava lá o hipnotista e o hipnotista previamente começava a selecionar as pessoas. E, portanto, os indivíduos altamente sustentáveis são aqueles que ficam. E depois, os que ficam são trabalhados em termos de hipnose. Portanto, eles são hipnotizados formalmente, passam por toda a experiência, eventualmente faz-se ali alguns fenómenos, faz-se algumas rotinas e sempre com a ideia de pós-hipnoticamente sugerir-se que a pessoa pode entrar mais facilmente, mais rapidamente naquele estado de hipnose mediante a sua vontade e também as sugestões dadas pelo hipnotista. Portanto, o que acontece, no fundo, quando o programa começa, as pessoas já foram previamente hipnotizadas. Portanto, o que é que um hipnotista de palco, ou neste caso de entretenimento, faz? No fundo, ele re-hipnotiza, volta a sugestionar as pessoas para retornarem ao estado de hipnose. E, a partir daí, inicia as suas rotinas. Portanto, isto é aquilo que acontece. E as pessoas são sistematicamente hipnotizadas, são retornadas ao aqui e no agora e depois voltam novamente a ser hipnotizadas, re-induções. Portanto, tudo isto é aquilo que acontece. Nada disto é ao acaso. Portanto, isto é tudo planeado. Portanto, quando as pessoas vão para aquele palco, já houve uma pré-seleção feita, não são todas as pessoas que vão, porque nem todas as pessoas conseguem responder daquela forma. E depois, naquele contexto social, isso legitima, justifica, apresenta um racional para que as pessoas façam coisas como espetarem a sua cara num bolo, agirem como se fossem galinhas, gritarem que nem uns desalmados e assim sucessivamente. Daí que são aqueles fenómenos. Depois, existe apenas dois grandes exercícios ou duas demonstrações que geralmente são aquelas espetacularmente mais pujantes e então permitem explicar. Uma dessas demonstrações tem a ver com uma ponte humana, ou seja, a pessoa é suspensa entre cadeiras e fica ali totalmente cataléptica, totalmente rígida e te parece ter uma força superhumana e, portanto, fica ali e aquilo é visualmente espetacular. Agora, como é que isto é feito? Em primeiro lugar, nem todas as pessoas podem fazer esta tarefa. São selecionadas pessoas que estejam numa razoável forma física. Portanto, eu, que tenho excesso de peso, nunca poderia ser um sujeito para fazer esta tarefa por mais sustenável ou por mais altamente sustenável que eu seja. Portanto, a primeira noção é que a pessoa tem que estar em boa forma física. Depois, quero que saibam que quando a pessoa é colocada naquela posição, o corpo, para as pessoas que estejam em forma, consegue encontrar ali pequenos momentos em que ele próprio consegue se suster naquela posição. Portanto, para uma pessoa que fisicamente está em forma, ela até consegue fazer isso sem ser hipnotizada. O que é que a hipnose faz? Faz com que a pessoa seja sugerida a catalepsia, portanto, o corpo fica rígido, o corpo fica imóvel, o que é muito melhor para realizar essa tarefa. E depois as pessoas são colocadas numa posição específica, portanto, aqui entre as pernas e depois mais ou menos aqui sobre esta parte, para exatamente ter este fenómeno de rigidez, de catalepsia e de alguma ajuda física para o fazer. Portanto, esses são os grandes segredos. A outra demonstração que é muito utilizada, tem a ver com uma questão de controle do poder da mente sobre o corpo, que tem a ver com a analgesia hipnótica. E, nesse contexto de analgesia hipnótica, para demonstrar que a pessoa está anestesiada ou que está sob o efeito de uma analgesia hipnótica, é utilizada uma agulha, para que isto seja visualmente espetacular. Então, o que é que acontece? É sugerida à pessoa uma anestesia ou redução de sensibilidade numa zona do corpo, geralmente na mão, mas também pode resultar aqui. Tudo isto em sítios, mão, braço, sítios onde haja tecidos. Portanto, há alguns tecidos aqui. Isto porquê? Porque isto vai ser muito importante para o seguinte. Feita a sugestão de analgesia e ou de anestesia, vai-se buscar uma agulha. E o que é que acontece? O hipnotista agarra na parte da pessoa, não é? Aqui, por exemplo, na mão, ele vai puxar a pele, puxar aqui a pele, para então aqui inserir a agulha. Portanto, o que é que acontece? A agulha vai apenas e somente perfurar a pele. É verdade que nós temos alguns vasos sanguíneos e, portanto, pode muito bem haver aqui um tanto ou quanto sangramento, mas a hipnose até ajuda nessa parte, o que significa que a agulha nunca vai perfurar, nunca vai ir para a carne, para o osso, pelo menos naquela instância, o que ela vai perfurar a pele e a pessoa vai ficar ali e não sentir absolutamente nada. Bom, porque é que isto é muito espetacular, não é? Mas não deixa de ser um truque, porque se a pessoa não estiver sobre a hipnose, mas que tenha algum controle sobre as suas sensações, ela até nem precisa de estar hipnotizada para fazer uma coisa destas. Porque, no fundo, aquilo que perfurar aqui é a pele. Só que isto visualmente é muito espetacular, não é? Ou muitos se odinarem, ai meu Deus, está ali a agulha e ele não sente nada. Ou ela não sente nada. Por exemplo, estas duas coisas que eu referi, tanto a questão da agulha como a questão da rigidez corporal, eu lembro-me que, na altura, o Sr. Alberto Lopes fez algo semelhante no programa 5 para a meia-noite, na RTP, com dois voluntários. Voluntários esses, que obviamente ele já sabia de antemão que eram indivíduos com uma boa capacidade de resposta hipnótica, porque, caso contrário, aquele poderia ter corrido menos bem, ou pelo menos não com um impacto desejável. Pronto. E estes são os grandes segredos de hipnose, de entretenimento e de palco. Portanto, tudo aquilo que vocês veem, quer que seja no YouTube, em filmes, em espetáculos, tudo isso tem uma série de preparação que é feita antecipadamente para garantir a eficácia, o sucesso de algumas destas atuações. O que, claramente, não é aquilo que acontece num contexto terapêutico, médico, desportivo, que seja. Mas estes são os grandes segredos de hipnose e de entretenimento. Muito obrigado por estarem desse lado, se gostarem deste vídeo, partilhem-me, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me, fiquem bem e até a uma próxima.